Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um review e hoje eu vou mostrar mais uma Sailor Moon da linha SEGA FIGUARTS e hoje eu vou mostrar Sailor Pluto. Bom, com essa fecha a linha das Sailors, né, que tinham para lançar, das Inners e Aures, Aures Sanches, e aí depois dela eu não sei se eu vou continuar colecionando essa linha, porque quando eu comecei a comprar, eu pagava R$120, R$130 em cada uma, e essa daqui é que eu comprei na pré-venda, então eu paguei R$220, mas se você for comprar agora nas lojas, tá R$300, eu acho um absurdo R$300, então eu não sei se eu vou continuar essa coleção. Bom, assim como todas as outras, ela vem nessa caixa aqui, que tem a caixa dessa linha padrão, todas são iguais, aí aqui tem uma foto dela, bem bonita, tá escrito na SEGA FIGUARTS, tem o selo da Bandai, da Tamash, da Toei, tá escrito Sailor Moon, o selo de 20 anos de aniversário de Sailor Moon, aí aqui tem uma outra pose dela, aqui atrás tem várias poses, todos os rostos que vem, e aqui outra pose, vai aqui em cima, tá escrito na SEGA FIGUARTS, e aqui tem vários selos e tal. Bom, pra abrir, como você já sabe essa caixa, é só cortar esse durex que vem aqui, e pronto, muito fácil, né? Aí o fundo que vem pra tirar foto, ixi, meu é todo estragado, olha, é um cinza meio prateado, aqui, como todas as outras, vem o manual, ó, o manual dela é maior, todas as mãos, os pares de mãos, vem cinco pares, mais uma, como que troca o rosto, como é que encaixa o suporte, como é que encaixa... É... Nossa, me fugiu o nome disso. Cetro. Cetro. Como é que encaixa o cetro dela? E aqui está, ó, todas vêm nesse blister, assim, o dela vem um só, vem tudo numa... Fizou só o suporte, vem aqui atrás, colado, sempre vem atrás da caixa, só tirar aqui o durex. Ó, aí dela tem o símbolo, aí tá escrito Sailor Pluto, de preto. Aí aqui, deixa eu ver se eu tenho algum durex. Não, aqui é só abrir. Ó. Aqui, ó, o cetro dela já vem montado, pelo desenho pensei que vinha desmontado, olha. É bem grandão, bem detalhado, olha que bonito. Achei bem feito isso. Só porque eu falei, ó, caiu. Coloquei ali. Então, cuidado que sai fácil esse negócio. E como todas, ela sempre vem bem embalada, pra não correr o risco de... Vem com várias proteções, ó, pra não correr o risco de manchar. Vem essa aqui pro cabelo não encostar na figura. A Pluto. Muito bem detalhada, mas o cabelo dela, achei que devia ser mais escuro, né? Achei muito verde. Aqui no meio é mais claro mesmo, e dos lados é mais escuro. Que eu achei meio estranho, sei lá. Tem a tiara com a pedra vermelha, as horas são vermelhas. Tem um brinco vermelho também. Todos os detalhes são vermelhas aqui do pescoço dela. E ela parece que tem um formato diferente das outras. Tá meio estranho essa Pluto, pra eu falar a verdade. Aí aqui o laço dela é marrom. E a roupa dela não tem nenhuma listra, nem nada. E o laço de trás da saia também é marrom. E a saia é verde. Os detalhes da lua também são verdes. Todos os detalhes dela são verdes. Ó, a bota é verde. Tem um detalhe branco. E ela é bem grandona. Acho que ela é mais alta de todas ou não. Não, acho que é Netuno ainda. Mas muito bonita. Aí aqui vem um... Outro... A parte do suporte, pra colocar nela. Ah, o suporte tá embaixo aqui, ó. Esse aqui também é a parte, ó. As mãos e os rostos. Ó, ela vem com um rosto... Normal, assim. Expressão neutra. Vem outro de ação, que ela tá gritando. E o outro de olhos fechados. E aqui vem todos os pares de mãos. Aqui vem com ela. E aqui embaixo fica o suporte. A baquinha. A haste do suporte dela. E aqui está uma pose que eu fiz com ela. Aí ela tá aqui no suporte. Bom, e da Sailor Pluto, é só isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado desse review. Quem tem interesse em comprar essas action figures, eu sempre compro as minhas ou na loja Mcfly Colecionismo ou na Estico Toys. Então é isso. Quem gostou, dá um joinha. Não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.